A gente veio aqui com o Thiago para fazer o treino hoje funcional, muito legal, a gente nunca conhecia, nunca tinha vindo. Mais uma vez! Nós gostamos, é um treinamento excelente, nós viemos todos nós, nossa família, vimos o anúncio, viemos e adoramos esse treinamento. Todos estão convidados a participar no próximo sábado, às 8 horas da manhã. Foi muito gostoso, me diverti muito, suei bastante. É, parece que é fácil, mas não é não, galera. Vem fazer que vocês vão gostar. A quadra da areia da Getúlio Vargas. A quadra da areia da Getúlio Vargas. A quadra da areia da Getúlio Vargas.